Fala galera doida, tudo bem com vocês? Eu achei que nós vamos ver um vídeo de Divertamente 2 desse trilho oficial do prato Então vamos Depois nós vamos olhar as cenas Calma aí Vou até o doido com o mesmo vídeo Calma Divertamente 2 Então Pizzas em anos O que é isso? O que foi? Galera vamos espaciar o lugar Bora demolir Tá pega Oxi Em breve Antidade Divertamente 2 O filme para sentir tudo em 2024 Em breve nos cinemas Tá vamos voltar tudo para ver as cenas Tá aí começa um alarme né Pode ser um alarme onde que avisou que tem um intruso né Um intruso Um intruso Como aqueles caras que estavam destruindo tudo né Aí aparece Divertamente 2 Calma aí Aí parece uma bola de molição Pode ser daquela Pode ser aqueles caras que destruiu o lugar Colocou que ela pode subir mais rápido Pode ver também 2 Aí ela lembra De tudo do passado dela De tudo do passado dela De 13 anos né Não vai terminar De 13 anos Pizzas Olha Aparece um alarme ainda né Tá disparado Aí o alarme começa com mais papo Aparece a bola de molição né Aí aparece o escado que vai destruir A molição A molição O gato E aparece a emoção da fase E aparece a emoção da fase Laranja 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 É um olhar Não olha pra mim Oi pessoal Oi gente Eu sou ansiedade Essa é a nova emoção A ansiedade pode ser Que o Que fez a ansiedade Fez para todo mundo ficar ansioso Com Divertamente 2 Onde eu ponho isso? Uma nova emoção Ansioso né Ai desculpa A gente queria tanto Criar uma boa impressão Como assim a gente? Divertamente 2 Divertamente 2 O filme para sentir tudo em 2024 Em breve Nos cinemas É gente É isso Deixa o like Se inscreve no canal E tchau 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 Tchau